Olá, eu sou Rodolfo Ambiel, sou psicólogo, doutor em psicologia, na área de concentração em avaliação psicológica, mas a minha carreira sempre foi relacionada com a questão do trabalho e mais especificamente a orientação profissional e para a carreira. Além de docente da Universidade de São Francisco, eu sou também presidente atual da Associação Brasileira de Orientação Profissional, ABOP, e fui convidado pelo Adriano, presidente da SBPOT, para poder integrar essa discussão que a gente tem feito aqui nesse workshop. Na minha avaliação, a discussão está sendo muito interessante e o produto que vai ser essa discussão, principalmente, vai ser um marco na definição da área, na definição do campo de atuação da psicologia organizacional e do trabalho no Brasil e, muito provavelmente, com possíveis consequências até para fora do país, devido ao impacto e ao tamanho do trabalho que a gente está resolvendo aqui. Especificamente para a área na qual eu atuo, que é a orientação profissional de carreira, a discussão de critérios de competência é algo que a gente já vem fazendo internamente também há bastante tempo e esse trabalho que a gente está fazendo aqui vem a somar com essas tentativas que a gente já fez anteriormente e, principalmente, eu acho que acaba trazendo uma complementação, um fortalecimento da interface da psicologia organizacional do trabalho com a nossa área específica da orientação profissional de carreira, que acaba tendo também interfaces bastante importantes com a área da educação e outras. Então, na minha avaliação, esse movimento vai ter desdobramentos bastante importantes para a prática profissional, que, afinal de contas, é o que interessa a todos nós.